Vilmar Ferreira, divulgações, oportência do Tocantins Alô meu parceiro Zezinho, estourou papai Esse é moral Morena não se engane com nenhum jeito mergue Mas eu sei acredite que vai se apaixonar Também não peço que não entendi seu jogo Mas estou o discurso e vou te conquistar Eu sei que tá comigo pra esquecer aquele ex Mas eu sou prova viva do que ele te fez E por isso, cê vai se excedendo e vai lembrar só disso Nas noites apaixonada de amor que a gente vai passar E quando estiver sozinha e quiser me ligar Eu largo tudo que tiver e chego aí correndo Mas sei que quando estiver sozinha vai só parar Vai ver o tempo que perdeu e você vai lembrar De tudo que eu te falei e acredite nisso Comigo você tem uma história que verá só um rabisco Comigo você tem uma história que verá só um rabisco Morena não se engane com nenhum jeito mergue Mas eu sei acredite que vai se apaixonar Também não peço que não entendi seu jogo Mas estou o discurso e vou te conquistar Eu sei que tá comigo pra esquecer aquele ex Mas eu sou prova viva do que ele te fez E por isso, cê vai se excedendo e vai lembrar só disso Nas noites apaixonada de amor que a gente vai passar E quando estiver sozinha e quiser me ligar Eu largo tudo que tiver e chego aí correndo Mas sei que quando estiver sozinha vai só parar Vai ver o tempo que perdeu e você vai lembrar De tudo que eu te falei e acredite nisso Comigo você tem uma história que verá só um rabisco Comigo você tem uma história que verá só um rabisco Show! Eita! Esse forró auxiliado! Show! Vilmar Ferreira Divulgações O Potência do Tumatins Alô meu parceiro! Vão me batalha! Vão escorrega no papai! Show! Sofreram, tava nos meus planos Mas eu acordei pensando em você Foi inevitável Minha ferida indisposta Quando sai pela porta levou Minha felicidade não foi lá Eu já sabia que isso ia acontecer Eu só me dedicando e vendo que você Já nem fazia mais questão de descansar Você tá bem O motivo tudo da separação É que eu senti amor e você só paixão Eu te amando intensamente Você somente Com o seu jogo e o que ilusão Você foi embora sem ter me expedida Você que quis se retirar da minha vida Já vou deixando claro que não tem perdão Já não é mais a dona do meu coração Mas você foi embora sem ter me expedida Você que quis se retirar da minha vida Já vou deixando claro que não tem perdão Não tem mais seu espaço no meu coração Sofreram, tava nos meus planos Mas eu acordei pensando em você Foi inevitável Minha ferida indisposta Quando sai pela porta levou Minha felicidade não foi lá Já sabia que isso ia acontecer Só me dedicando e vendo que você Já nem fazia mais questão de descansar Sei também O motivo tudo da separação É que eu senti amor e você só paixão Eu te amando intensamente Você somente Com o seu jogo e o que ilusão Você foi embora sem ter me expedida Você que quis se retirar da minha vida Já vou deixando claro que não tem perdão Não tem mais seu espaço no meu coração Você foi embora sem ter me expedida Você que quis se retirar da minha vida Já vou deixando claro que não tem perdão Não tem mais seu espaço no meu coração Mas você foi embora sem ter me expedida Você que quis se retirar da minha vida Já vou deixando claro que não tem perdão Já não é mais a dona do meu coração E você foi embora sem ter me expedida Você que quis se retirar da minha vida Já vou deixar claro que não tem perdão, não tem mais seu espaço no meu coração Valeu meu parceiro Ícaro Raqueiro, show! Obrigado pelo convite, forró incendiado, tamo junto meu parceiro Eita, e essa é mais uma apaixonada, do forró incendiado Viu Mar Ferreira, divulgações, ouvinte e adotocantins Eu vou viver daqui pra frente com os olhos fechados Que facilmente seu semblante é minha mente, vai ficando guardada E cada dia que se passa aumenta a paixão Eita, ou para o carro, pega o celular e faz sua ligação Espero você atender, eu quero que tu saiba aqui O quadro que eu gosto de ti, e se uma vez fofo Eu me declaro de novo, de novo, de novo, de novo Se for pra te ganhar, valeu apenas o meu esforço Vem morar comigo, eu não suporto mais, só sei o seu amigo Se depender de mim, eu viro seu marido De papel passar, tudo planejar Eu já preparei tudo Te faço uma proposta E você aceitar, eu cheguei em uma hora E de mala e cunha, eu bato em sua porta E se tiver disposto, vou te fazer feliz Do jeito que eu sempre quis Se toda vez que eu fecho os olhos, eu lembro de você Eu vou viver daqui pra frente, com os olhos fechados Que facilmente seu semblante é minha mente, vai ficando guardada E cada dia que se passa aumenta a paixão Então para o carro, pego o celular, faço a ligação Espero você atender Eu quero que tu saia pra mim O quanto que eu gosto de ti Mas se uma vez fofo Eu me declaro de novo, de novo, de novo, de novo Se for pra te ganhar, valeu apenas o meu esforço Vem morar comigo, eu não suporto mais, só sei o seu amigo Se depender de mim, eu vi no seu marido E de papel passar, eu tô planejado Eu já preparei tudo Te faço uma proposta E você aceitar, eu cheguei em uma hora E de mala e cunha, eu bato em sua porta E se tiver disposto, vou te fazer feliz Do jeito que eu sempre quis E toda vez que ela me liga Eu vou logo correndo pra te encontrar Se escolhe a melhor roupa ou melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Mas toda vez que ela me liga Eu vou logo correndo pra te encontrar Se escolhe a melhor roupa ou melhor perfume Já é 23 horas, não posso atrasar Ela me ligou, é que sentiu saudade Tudo que vai e volta e ela voltou E se ela me ligou, é que sentiu saudade Tudo que vai e volta e ela voltou Ela bebe e liga, ela bebe e liga Volta a pedir rapariga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Ela bebe e liga, ela bebe e liga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, pedi, rapariga Mas toda vez que ela me liga Eu vou logo correndo pra te encontrar Escolha a melhor roupa ou melhor perfume Já é de três horas, eu posso atrasar Mas toda vez que ela me liga Eu vou logo correndo pra te encontrar Escolha a melhor roupa ou melhor perfume Já é de três horas, eu posso atrasar Mas se ela me ligou é que sentiu saudade Tudo que vai e volta e ela voltou Se ela me ligou é que sentiu saudade Tudo que vai e volta e ela voltou Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, pedi, rapariga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Ela bebe, liga, ela bebe, liga Volta, pedi, rapariga Chama, salve, meu amigo Alô, meu parceiro Alex parceiro Chama Não escorrega no papo Ela falou que desistiu de mim E quando ela me liga eu não atendo ela Essas desempiadas estão muito além do luz Guardando o saio de eu com suas colegas Postou vida que segue comentário de solteira Que come o pino enquanto uma semana inteira Ela tá maltratando o meu coração Mas desse jeito eu não aguento não Agora tá dizendo que eu sou um vagabundo Mas antes era o melhor amor do mundo Já tô cansado desse desapego seu Quero ver achar alguém que faz melhor do que eu Agora tá dizendo que eu sou um vagabundo Mas antes era o melhor amor do mundo Já tô cansado desse desapego seu Quero ver achar alguém que faz melhor do que eu Ela falou que desistiu de mim E quando ela me liga eu não atendo ela Mensagens enviadas não visualizo Marcando o site com suas colegas Postou vida que segue, comentário de solteira Ficou meu filho entrando a semana inteira Ela tá maltratando o meu coração Mas desse jeito eu não aguento não Agora tá dizendo que eu sou um vagabundo Mas antes era o melhor amor do mundo Já tô cansado desse desapego seu Quero ver achar alguém que faz melhor do que eu Agora tá dizendo que eu sou um vagabundo Mas antes era o melhor amor do mundo Já tô cansado desse desapego seu Quero ver achar alguém que faz melhor Agora tá dizendo que eu sou um vagabundo Mas antes era o melhor amor do mundo Já tô cansado desse desapego seu Quero ver achar alguém que faz melhor Eita! Quero ver achar alguém que faz melhor do que nós, papai! Chama, show Isso é corral incendiado Chama, não escorrega não papai Eu tô ficando maluco, maluco de saudade Se foi o meu amor Eu quero ver quem não fica maluco Se bater uma saudade, se perder o seu amor Eu tô ficando maluco, maluco de saudade Se foi o meu amor Eu quero ver quem não fica maluco Se bater uma saudade, se perder o seu amor Eu quero ver quem não fica maluco Se bater uma saudade, se perder o seu amor Já bebi, já baguncei, meu amor, não encontrei Tá tudo escuro no meu peito, tá vazio Toda vez sentindo frio com o peito da solidão Ficou escuro no meu peito, tá vazio Toda vez sentindo frio com o peito da solidão Eu tô ficando maluco, maluco de saudade Se foi o meu amor, eu quero ver Quem não ficar maluco se bateram lá saudades Se perderam seu amor Eu quero ver quem não ficar maluco Se bateram lá saudades, se perderam seu amor E pra cantar com nós, nosso parceiro Tony Francis, deixa comigo o forró encerrar Coração tá magoado, ferido e machucado Essa mulher que chegou de mansinho e com muito carinho me roubou meu coração Essa mulher que chegou de mansinho e com muito carinho me roubou meu coração Eu tô ficando maluco, maluco e saudade, se foi o meu amor Eu quero ver quem não ficar maluco, se bater uma saudade, se perder o seu amor Eu tô ficando maluco, maluco, saudade, se for do meu amor Eu quero ver quem não ficar maluco, se bater numa saudade, se perder o seu amor Eu quero ver quem não ficar maluco, se bater numa saudade, se perder o seu amor Valeu porão incendiado, é sucesso papai Valeu meu parceiro Tony Francis Foi um prazer menino, tchau E essa é mais uma apaixonada, pra galera de todo o meu Brasil É madrugada amor, e eu aqui, perdi o som do amor Não consigo dormir Deito na cama, abraço o travesseiro, sinto seu cheiro, volta pra mim Eu sei que não é fácil amor, viver assim Uma briguinha boa, vê se me perdoa, preciso de ti Eu sei que não é engano, é você que eu amo Vem Adriele, volta pra mim Eu sei que não é fácil amor, se humilhar assim O que que adianta ter uma cama larga e dormir sozinho Eu sei que não é ilusão, está no meu coração Vem Adriele, volta pra mim Vem Adriele, volta pra mim Não consigo dormir Não consigo dormir Deito na cama, abraço o travesseiro, sinto seu cheiro, volta pra mim Eu sei que não é fácil amor, viver assim Uma briguinha boa, vê se me perdoa, preciso de ti Eu sei que não é engano, é você que eu amo Vem Adriele, volta pra mim Eu sei que não é fácil amor, se humilhar assim O que que adianta ter uma cama larga e dormir sozinho Eu sei que não é ilusão, está no meu coração Vem Adriele, volta pra mim Aô, tá, vamos dançar a forró Chama Balança assim, ó Tchau, 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 tchau Tchau Ana Paula, você é tudo pra mim Você é o meu jardim Você é o meu jardim Você me dá Ana Paula, você é a minha vida Que pra mim não tem saída Tenho que te amar Eu até tem, mas não consigo te esquecer Tudo que faço, tudo que penso Só me faz lembrar você Só me faz lembrar você Ana Paula Vem me amar Ana Paula Ana Paula Vem me amar Alô meu parceiro Sandro Você é o meu jardim Ana Paula Ana Paula Vem me amar Ana Paula Ana Paula Vem me amar Show! Não escorrega não papai, isso é porra um incendiado Obrigado por assistir!